Pessoal nesse condomínio aqui, tem alguns blocos, eu não sei como é que funciona a administração aqui, mas alguns blocos O síndico fez uma mesinha pra botar ali pra não subir, pro entregador não subir Mas tem uns pessoal aí que obriga o entregador a subir, né? Não tem número, não tem número dos apartamentos Deixa eu ver aqui Não tem número, acho que também não tem número As cores 903 Impossível, cara Deixa eu ver só pra cá Olha aqui E a porta ainda não tá aberta, não é? É mole Olha aí Nec novo Oi? Boa noite, meu chefe Qual o seu código? 6568 Valeu, bom descanso pra você É rapaziada Vou dar três estrelas, né? Demorou na liberação do pedido, atendimento O cliente demorou O cliente demorou O cliente demorou Pronto É isso aí rapaziada O ser humano aí viu que eu tava subindo, o cara interfonou Olha o cara da 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 porta ali interfonou Cheguei aqui na recepção, outro interfonou E mesmo assim eu cheguei, ele tava fechado a porta Meu Jesus Cadê meu chefe? É por aqui mesmo É complicado, meu amigo É complicado, rapaziada Pra você ver, o cara lá da portaria Lá da guarita Interfonou Aí mandou subir Liberou a entrada Aí cheguei aqui na recepção do bloco O porteiro interfonou de novo Aí cheguei lá A porta ainda tava fechada Poxa Aí os caras falaram assim, pô, tu tem preguiça de esperar? Não, meu amigo, é agilidade, cara É questão de, sei lá, reconhecimento Se você sabe que o entregador tá subindo Espera na porta Já pra agilizar o cara, não é não? Fica a dica aí Pra vocês que seguem nosso Nosso vídeo aí, né? Então, vamos que vamos E segue os vlogs Do nosso canal Vlog também Tchau Tchau